Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 O café para casa e esse título. Fala aí, amor, papai. É porque eu não tenho... Então, Tô, as Pai Juventus? Tô. Depois diz, te amo, pai. Te amo, pai. E o coração? Boa tarde. Oi, gente, sou a Paulinha, esposa do Géber. Estamos passando aqui para desejar boas, só o chá para todos vocês da Juventus. Olá, boa noite. Eu sou a esposa do Irlã. Olá, boa noite. Passando aqui para desejar boa sorte para a família Juventus e que seja um ótimo jogo e que vocês consigam agarrar com raça e determinação essa taça. Boa sorte, papai. Boa sorte, papai. Te amo. Oi, boa noite. Meu nome é Andressa. Pai Juventus e Tiago e que desejar uma boa sorte para vocês ajudar a Juventus. Oi, meninos. Eu sou Paula, esposa do goleiro Vladimir. Eu vim aqui para desejar uma boa sorte a todos, né? Que vai dar tudo certo. Vamos ter fé em Deus. Vamos dar o nosso máximo que vai dar tudo certo. Amor, tu sabe que eu e a Maria Valentina somos a tua maior fã, as tuas maiores fãs, né? E... que estão na torcida. A gente está de mão dada sempre. Estamos do teu lado sempre. Tu sabe disso, né? Não é à toa que são 16 anos. E vai dar tudo certo. Fé e foco que vai dar tudo certo. Não é, Maria Valentina? É verdade. Uma mensagem para o papai. Juventus, meu amor. Amor, te amo. Papai, te amo. Passando aqui para desejar uma boa sorte para o Chapinha, uma boa sorte para o time da Juventus e torcendo para o time ser campeão. Olá. Estou aqui na torcida, na expectativa para essa grande final. Força, meninos. Vamos com tudo, tá certo? Pois estaremos todos juntos para comemorar a vitória. Alex, estou esperando o gol seu, tá certo? Um beijo, viu? E um abraço para todos. Tamo junto. Pai. Pai, pai. Te amo muito. Bora junto para a final. Bora, Juventus. Tchau. Passando para desejar boa sorte. Agora é final. Tudo ou nada. Dê o sangue de vocês. Bora, pipoca. Pegar essa artilaria. e boa sorte a todos. Oi, amor. Estou passando para falar o quanto estou orgulhosa de você. O quanto você é incrível. Eu já te falei várias vezes o quanto é incrível te ver jogar. é um dom, um talento, a facilidade que você tem com a bola é admirável e eu sou muito sua fã, você sabe. Desde a primeira vez que eu te vi que eu já me apaixonei e eu te amo demais, amor. Estou muito feliz que estamos na final, a Juventus está na final. todos têm um talento incrível. Parabenizar a todos do time também conseguiram acesso à Série B e agora estão na final e com certeza independente do resultado vocês já são grandes campeões, vocês têm um talento absurdo e vamos a Série A agora. É demais, amor. Estou muito feliz que estamos na final, a Juventus está na final. todos têm um talento incrível. Parabenizar a todos do time também conseguiram acesso à Série B e agora estão na final e com certeza independente do resultado vocês já são grandes campeões, vocês têm um talento absurdo e vamos a Série A agora. Tudo bem, me chamo Natielle, sou esposa do Ivo, jogador da Juventus. Venho aqui apoiar ele, não somente eles, mas também todos os jogadores da Juventus nessa grande final que tudo dê certo para vocês. Um abraço, tamo junto, Juventus. Oi, pai, eu vim aqui desejar boa sorte para o senhor, que o senhor tenha um bom campeonato e que o senhor saiba que tem pessoas aqui que amam o senhor e que o senhor ganhe, viu? Boa sorte. Te amo. Oi, amor. Passando aqui rapidinho para te desejar um ótimo jogo. desejar a todos um ótimo jogo e dizer que eu e a Agatha, né, estaremos sempre aqui para lhe apoiar, tá bom? E é isso. Beijo, te amo. Oi, gente, eu sou a Anny, esposa do Ailton, e a gente está passando aqui só para desejar muita sorte para vocês nessa grande final. A gente sabe o tanto que é importante que vocês consigam conquistar, que vocês consigam ganhar. e, amor, a gente está passando só para te desejar muita sorte e dizer que a gente te ama muito, né, amor? É. Ama muito, papai? Sim. Diga, boa sorte, papai. Boa sorte, papai. Beijo. Beijo. Oi, gente, passando aqui para desejar boa sorte para vocês, independente do resultado, vamos estar aqui torcendo com vocês sempre. E, Lucas, estou sempre do seu lado. Boa sorte, meu amor. Olá, sou a esposa do Ailton. Eu quero dar uma força especialmente para ele e para todos da Juventus. Quer dizer que você é um sonhador, que você é um lutador. Assim, você não desistir, será cada dia melhor do que você já é. Se o medo bater, vai com medo mesmo. Basta vocês acreditar, vocês lutar, que vem até o final. Se a vitória não vier hoje, ela vem amanhã. E a gente está aqui para dar uma força e um apoio a vocês até onde vocês forem. E a gente quer dizer que a gente te ama muito e estamos aqui para te apoiar em tudo. E força, Juventus, e vamos para a luta. Tchau. Tchau. Papai. Boa sorte. Boa sorte. Cuida. Boa sorte. Oi, meu amor. Venho aqui mais uma vez te desejar toda a sorte do mundo, toda a sorte e apoio a cada um de vocês, aliás, porque só depende de vocês, viu, para ser vencedores. e eu confio em cada um. Oi, gente, essa é a namorada do Nilo. Estou passando aqui só para desejar um ótimo jogo para vocês, que vocês sejam campeão. É isso aí. Boa sorte. Boa sorte. Boa sorte. Obrigado.